Muito bem pessoal, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, bora! Onda West A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Rio Estamos na área em mais uma edição do nosso Onda Esporte, queridão Ao vivo para mais de 200 municípios em toda a região centro-oeste e sul de Minas Gerais Pelo nosso sintonia 100,3 e também através das nossas plataformas para o Brasil e o mundo E hoje, edição especial aqui de quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 Aqui do nosso Onda Esporte Estou na área e não estou sozinho não, viu? Do meu lado aqui, Roseli Amorim e na minha frente, Marisol Boa tarde para vocês Cadê áudio para elas, produção? Agora sim Boa tarde, Gabriel Boa tarde, Mari Boa tarde, pessoal Boa tarde, Roseli Boa tarde, Gabs Boa tarde, atletas do meu coração É isso aí A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte Chegando para você aqui, ó No oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento Você, meu amigo, está construindo Minha amiga, está reformando aí Que peleja, hein? Nossa Senhora Final do mês não vai sobrar grana, hein? Mas aí a gente tem aquela dica de ouro para você Vai lá na Cogio, troca uma ideia com a equipe de atendimento Pessoal muito profissional naquilo que faz Tem lá o crediário facilitado para você dividir e não apertar você no final do mês, tá joia? E aí a construção também, a obra não fica parada não, viu Mari? É verdade, viu Gabs? Olha, qualidade, rapidez na entrega e aquele precinho facilitado para você É só na Cogio Materiais para Construção e Acabamento E é isso, ô Roseli, na Cogio tem aqueles materiais tecnológicos, sabe? As coisas, lançou uma parada hoje lá, um piso novo, um porcelanato novo Você já vai encontrar no outro dia lá na Cogio Com certeza, são os melhores produtos Você encontra ali na Cogio, na Praça Tuiuti Que beleza, sensacional E é isso, agora nós temos uma notícia não muito boa Para você que é da massa flamenguista, queridão Foi lá, eu vou enfrentar o Aurilau de cara e nós vamos vencer Mas só que não, viu Roseli? Não, não Deu ruim Não deu para o Vidal Jugaram, perderam para o Aurilau e tirou o Flamengo do Mundial Eita, está fora do Mundial Vamos pegar o busão de volta para casa, né? E a torcida não gostou muito não, viu? Ai, ninguém gostou, né? Porque a gente queria o Brasil sendo campeão aí É verdade Mas, infelizmente, não deu É isso aí, Mari Vamos falar então das informações aqui Dessa derrota aí do Flamengo? Vamos, eu achei que a gente fosse falar sobre dança do ventre A torcida do Flamengo Tinha plena noção de que seria difícil Vencer uma eventual final de Mundial diante do Real Madrid No entanto, os torcedores não esperavam que o rubro negro Perdesse para o Aurilau por 3 a 2 O fato revoltou a nação e colocou o Vitor Pereira Em sua primeira grande panela de pressão no clube O vice da Supercopa do Brasil Atrelado à eliminação precoce no Mundial de clubes Podem trazer clima de pressão para o treinador nos bastidores Mesmo pregando cautela e com confiança no trabalho Marcos Brás e Bruno Spindel Começam a ouvir reclamações da torcida Que devem reverberar nos bastidores do clube Alguns pontos que podem jogar a favor do técnico português São tempo de trabalho, entrosamento do time e reforços O rubro negro, no entanto, tem demitido muitos treinadores nos últimos anos Desde a saída de Jorge Jesus, em meados de 2020 O Flamengo trocou de comando sete vezes Sendo três só na última temporada Em 2022, por exemplo O clube começou com o treinador português, Paulo Souza Mas fez troca após cinco meses de trabalho Dorival Júnior ficou com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores Mas, mesmo assim, não permaneceu no Flamengo A diretoria optou por não renovar com o treinador E trouxe Vitor Pereira, que agora sofre com a pressão Resta saber qual será o modus operandi do rubro negro Em caso de novos reverses e problemas internos E a fonte é do lance É isso aí, sobe o som pra mim, produçãozinha, por gentileza Esse é o hino do Al Hilal lá, Maria, sabia? Eu tô aqui fazendo Dança do Vento Dança do Vento, tá certo É isso aí, infelizmente não deu pro Flamengo, né? Mas foi por pouco, viu? Porque eu vi o final do jogo Foi, assim, muito emocionante Marcou lá o segundo E eles tentaram, tentaram O terceiro Ficaram chateados Porque o juiz deu pouco, pouco tempo aí De acréscimo, né? De acréscimo E se tivesse dado o tanto certo Que eles mereciam aí Eles talvez teriam feito o terceiro, viu? Aí é pro empate E com isso aí os pênaltis Mas foi emocionante Pois é, eu achei um jogão, viu, Mário? Eu assisti uns pedaços do jogo Depois, uns melhores momentos e tudo Eu, inclusive, eu vi ali a questão dos pênaltis, né? Que foi marcado ali pro Al Hilal E foram lances, assim, que, tipo Jogadas atrasadas, né? O jogador chegando na marcação atrasado Pois é E, cara, o jogador de futebol Sabe que tá na área Dá um carrinho ali A possibilidade do juiz, do árbitro Marcar um pênalti Ou de você atingir o seu adversário ali É muito grande, né? Com certeza E você já tá chegando atrasado Então, já sabem que se você Se você conseguir atingir o outro Vai ser de uma maneira que não é lícita no futebol, né? Porque você tá chegando por trás ali Você já perdeu a jogada Você já foi É isso mesmo Entendeu? E você tava falando até De um lance de pênalti, né? Que o jogador pisou mesmo No calcanhar do outro Então, nesse lance aí Eu assisti umas três vezes ali Pra mim entender Qual foi a marcação do pênalti, né? Eu acho que foi no segundo ali Que eu pensei e falei Poxa, será que o árbitro marcou Por causa que foi uma cotovelada? Mas aí o cara não Não socou com o cotovelo mesmo Ele não mexe o braço, né? Não mexe, ele tava parado mesmo, sim Só que aí o outro O zagueiro veio e deu um pisão Ali no calcanhar do Do atacante ali Do adversário Que tava no ataque, na verdade Eu nem sei se ele era O atacante do time Mas sofreu esse pisão E aí o árbitro marcou pênalti Por causa disso E aí eu concordei com ele Porque realmente houve esse pisão Ali no tornozelo Do adversário Do jogador do Al-Rilau Pois é Eu só tenho uma coisa pra falar Ó Vitor Pereira Pois é A sogra tá bem agora? É A sogra tá passando bem? Foi largar o Corinthians, né? Por aí do Flamengo Bem feito Aí ó Falou que era culpa da sogra Eu quero saber como é que tá a sogra Pois é Vai bem, né? Obrigada Roseli Sabe o que que o jogador Que eu gostei Desse jogo lá? O Pedro, rapaz Um cara que é Que joga os decisivos Que o Flamengo precisa dele E ele tá ali Pra cumprir o seu papel De atacante, né? Inclusive Da nossa seleção brasileira Pedro fez a diferença Foi lá Os dois gols do Flamengo Foi marcado por ele, né? Tava lá no lugar certo Na hora certa Que precisava Ele não se intimida, né? Não adianta Jogos decisivos Ele tá ali pra fazer o gol, né? Quando eu comecei a assistir Tava três a um, né? E aí rapidinho O Pedro já foi lá E fez o segundo Já nos acréscimos, né? E, poxa Acho que se tivesse Um pouquinho mais de tempo Ele faria o terceiro É, poderia rolar Um empate ali, né? Imagina três Três gols Numa semifinal De mundial, gente Pensa só Três pro lado E três pro outro Pois é Pro outro ali Seis gols Então, olha Muita gente que Que conhece e tal Tava me mandando mensagem, né? Porque a gente tava aqui Na rádio e tal Trabalhando E acabou que eu não conseguia Acompanhar o jogo Assim, inteiro, né? E aí tinha muita gente Mandando falando Gente, os jogadores do Flamengo Parece que eles estão lentos Eles estão pesados Eles estão fazendo Falta desnecessária Toda hora Não estão conseguindo Chegar nas jogadas Não sei o que aconteceu Com o Flamengo ontem, viu? Mas a gente sabe que Quando é final de mundial O time que tá lá Também tem que ser respeitado Né, gente? Não adianta ficar pensando Só lá na frente Lá na frente E esquecer Que pra você chegar lá Você tem que passar Por mais um degrau E aí eles tropeçaram Nesse degrau, viu? Infelizmente Eles já estavam contando Em enfrentar o Real Madrid E se esqueceram Que o Al-Rilau Estava ali Porque eles fizeram bem Ajudaram bem É, o Al-Rilau Jogou certinho É um time que joga certinho Nas oportunidades Eles não desperdiçam Assim não, viu, Mari? Pois é E sabe que falaram Muito hoje pra gente Aqui no programa de manhã Roseli Falou assim, ó Você acha que tá ruim Pra você? Imagina pra quem pagou Em 12 vezes A final do campeonato E nem vai assistir o time É, é isso aí A gente tem que dar Uma sacaneada Não tem aí Essa foi difícil Essa foi boa Quem mandou aqui pra gente Pensou bem Arrasou Bem elaborada essa daí Sensacional Ô, Mari, o José Newton Tá aqui falando com a gente Ó, vocês tem que falar Do melhor time do Brasil Quem que é o melhor time do Brasil Queridão? É o Palmeiras Então não tem informações Aqui do Palmeiras Mas eu tenho uma Na verdade eu tenho uma Aqui eu fiquei sabendo Que o O Palmeiras A Leila lá Presidente do Palmeiras Comprou um avião Lá pro Palmeiras Nossa Um avião É o primeiro Eu acho que é o primeiro time do Brasil A ter um avião Vê o Palmeiras E pode custar 2,7 milhões Não é expurando Quando não estiver voando Então um conselho Que eu vou dar aqui Pra Leila do Palmeiras Deixa esse avião voando aí Meu amigo É, faz um táxi aéreo dele Não deixa esse avião Porque se pousar o avião Aí meu amigo É uma grana Que tem que pagar lá Com Com o hangar Com o hangar E tudo, né Então É, mas o Palmeiras Também só vendeu gente, né Não contratou ninguém Tá com a bufunfa cheia lá É, mas se eles fizerem aí Um táxi aéreo É uma renda que entra, pô É isso aí É grana no hangar E no gerenciamento aí Tá bom, queridão? Um abraço pra você E é isso aí Notícia boa pros palmeirenses Aí, né, queridão? É, agora uma notícia ruim Pro Gabigol Porque nós Nós erramos Ninguém acertou o placar Aqui, né, Mari? É verdade Você, nem eu, nem Gabriel Pois é, gente Ô, meu pai Ó, Mari Tu quer falar do Cruzeiro aí? Eu vou deixar pra você, Gabriel Pois é Vamos falar do Cruzeiro Eu assisti esse jogo ontem, viu? Nossa Senhora É O Cruzeiro fez a sua pior apresentação Na temporada Na noite desta terça-feira Dia 7 de fevereiro Sem repertório E desorganizado, né Na maioria da parte do tempo aí Do jogo O time Celeste foi derrotado Por 1x0 Pelo Pouso Alegre Em plena independência Pela quarta rodada Do Campeonato Mineiro Com o resultado A Raposa Que deixou o Horto Sob muitas vaias Dos torcedores Vê a sua situação Se complicar ainda mais No estadual A quatro rodadas Do fim Da primeira fase O time Celeste Somou apenas Quatro pontos De 12 possíveis Hoje o Cruzeiro É o segundo colocado Do Grupo C Que tem o Democrata Como líder Portanto o time O time de Governador Valadares Somou cinco pontos Mas tem um jogo A menos Tombense tem três pontos E Vipatinga zero Que também Ainda jogam na rodada Para completar aí a chave Desorganizada Muito modificada E nervosa A equipe Comandada pelo técnico Paulo Pesolano Errou o passe Simples E mostrou Falta de repertório Aos dez minutos O Pouso Alegre Cobrou um escanteio Rápido pela esquerda Em jogada ensaiada Gabriel Carioca Recebeu livre Na linha Da pequena área E cabeceou Abrindo o placar No Independência Um a zero Oliveira e o Alisson Se confundiram Ali no posicionamento Defensivo Enfim O desempenho Era tão sofrível Que aos trinta e um minutos Pesolano resolveu fazer Logo três alterações Na equipe De forma um tanto Quanto atípica O uruguaio trocou Igor Formiga O Alisson E Reinaldo Por Ian Lucas Neto Moura E Eduardo Brock Ainda que tenha Aumentado aí O controle da posse de bola O Cruzeiro Seguiu sem Conseguir Levar a bola Aos atacantes Portanto Sem construir jogadas De perigo Contra o gol Do Pouso Alegre Desta forma O jogo Se encaminhou Para o fim Sem muitas emoções E com o placar Inalterado Impaciente A torcida do Cruzeiro Voltou a vaiar Muito a equipe Após o apito final Na próxima semana O Cruzeiro Tem pela frente Nada mais Nada menos Do que o clássico Diante Do seu arquirrival Atlético Mineiro A partida A partida está marcada Para as 20 horas De segunda-feira Dia 13 de fevereiro No Independência O Pouso Alegre Por sua vez Recebe o Tombense Às 17 horas De domingo Dia 12 de fevereiro No Manduzão Aí portanto É isso aí O Cruzeiro fez feio Nesse jogo aí Viu Roseli Vou falar pra você Eu assisti o jogo E fiquei triste aí Com a atuação do Cruzeiro Viu Se você quiser A gente nem faz comentário Vamos fazer comentário Então o que acontece A gente Quando o Cruzeiro O ano passado No final do Onda Esporte A gente já estava falando Que o Cruzeiro Ia enfrentar Algumas dificuldades Durante esse ano Mas nós não imaginávamos Que seria tão cedo Porque afinal de contas Está na hora do Cruzeiro Mostrar que veio Porque agora É um campeonato estadual Na hora que começar O Brasileirão O que vai acontecer Com essa equipe E é uma equipe Que foi pensada Provavelmente Entendeu É uma equipe Que fez muitas contratações Trabalhou horrores Enquanto estava Todo mundo de férias E mesmo assim Eles ainda não conseguiram Acertar o elenco O que você acha Que é Gabigol Você acha que é Falta de entrosamento Ou você acha que é Falta de brilho Nesse elenco também Se o Cruzeiro jogar Contra o meu time Aqui do Atlético Aqui de Pioí Ele perde pra nós Viu Sério Do jeito que estava Ontem foi triste mesmo Estava parecendo Uma pelada mesmo Uma peladinha Do final de semana Que você reúne os amigos Desencontrado E jogando Fazendo enfiadas De bola No meio do campo Geralmente você Joga a bola Pra lateral Você vira a bola Pro outro lado Vai na linha de fundo Faz um cruzamento Pra área E o Cruzeiro tentando Pelo meio Pelo meio Onde não dá certo De jeito nenhum Não tem um time Que passa pelo meio Porque ali Pinhoca de gente Fica todo mundo Correndo por ali Você pode ver Que é difícil O time que fica insistindo De jogada Do meio de campo E que dá certo Então eu já sei O que faltou Faltou treino Pra poder ter Mais entrosamento É Eu acho que O Pesolano Tá fazendo vários testes No Cruzeiro Tudo mais Eu sei que tem que fazer Os testes A gente entende Perfeitamente Mas se eu falar Pra você Que o time Da Série B Do Cruzeiro Que foi campeão Da Série B Tá melhor Do que esse time Umas 3 ou 4 vezes Nossa então Você não vai duvidar De mim Que pena né Eu fico brincando Com o Gabriel aqui Eu claro Sou atleticana Mas eu tenho carinho Pelo Cruzeiro É claro É da nossa terra É um ótimo time E a gente fica triste Quando acontecem Umas coisas assim É isso aí Tanto porque a gente Quer falar de show Aqui né A gente quer Todo mundo ontem Todo mundo ontem Apostou aqui A gente deu Os nossos palpites A favor do Flamengo E também a favor Do Cruzeiro E a gente ainda Falou no final Ainda em tom de brincadeira Mas olha O futebol sempre Pode surpreender E mais uma vez Ele surpreendeu Duas vezes ontem É verdade Viu Mari E agora então O Cruzeiro se preparando Para o grande clássico Contra o Atlético Clássico E agora o Cruzeiro Vai enfrentar realmente Um time ali A altura Que é o Atlético Mineiro A gente não Menosprezando aí Os times Do estadual Que está rolando agora Mas aí o Cruzeiro Vai enfrentar um time A altura ali E aí o Pesolano Tem que ficar esperto ali E Senão vai pesar Para ele E analisar Analisar melhor ainda O time do Cruzeiro Aí de frente O Galo Porque aí é decisão Mas o mais importante Agora Nesse momento É fazer um trabalho Com os jogadores Do Cruzeiro Para eles não chegarem Abatido já Contra o Atlético Entendeu Porque tem isso também Ele perde de um time Que ele esperava ganhar Dá uma caída ali Na energia dos atletas Ele já chega um pouco Já derrotado Sabe Isso não pode acontecer Porque se já chegar derrotado Não precisa nem entrar em campo Gente É verdade Porque a gente já sabe Que o Atlético Está mandando ver aí também Entendeu Então Tem que fazer esse trabalho Agora o importante É focar no próximo Esquece o que passou Esquece que não foi bem E foca para ser melhor No próximo Vamos lá Vamos falar do galão da massa Agora porque eu estourei o tempo Viu Daniel Nossa Está variado Nós falamos hoje até Nossa senhora Hoje eu estou bom para falar Meu Deus Vamos falar do galão Então aqui na programação Da Onda Oeste Para você atleticano Que está aí ouvindo a programação E o José Nilton Está falando aqui Você quer ter felicidade Começa a torcer para o Palmeiras Me ajuda aí companheiro Vamos lá Então vamos falar sobre o galo O Atlético deve ter casa cheia Para mais um compromisso No Campeonato Mineiro Nesta quarta-feira Oito às dezenove horas e quinze minutos Sete e quinze da noite O galo recebe o democrata De Sete Lagoas No Independência em Belo Horizonte E busca ampliar a série De vitórias no estadual Até aqui Apenas o Atlético soma Cem por cento De aproveitamento no Mineiro O time venceu os três jogos Que disputou na competição Bateu a Caldense 2 a 1 O Tombense 2 a 1 E o Ipatinga 1 a 0 Uma vitória diante do democrata De Sete Lagoas Pode deixar o Atlético mais perto De uma classificação antecipada No estadual O galo lidera o grupo A Com nove pontos E é seguido pelo Atlético Que tem cinco No novo formato do Campeonato Mineiro Os líderes de cada chave Se classificam à semifinal Além deles O melhor segundo colocado geral Também avança O Atlético é o atual tricampeão Mineiro E busca o Tetra Na edição de 2023 Ao todo o clube soma 47 conquistas estaduais Até a noite da última terça-feira Ontem Quase 18 mil ingressos Haviam sido vendidos Para o confronto contra o Jacaré Em busca do time ideal Para a estreia na Copa Libertadores Coder segue fazendo testes Com o elenco alvinegro Após escalar uma equipe considerada Reserva Na terceira rodada Diante do Ipatinga A tendência é que o argentino Use força máxima Diante do democrata de Sete Lagoas Na defesa Há a expectativa pelo retorno de Mariano Na lateral direita O experiente defensor Passou por um regime especial De recondicionamento físico E ainda não fez sua estreia na temporada Paulo Henrique Foi titular contra o Tigre Mas recebeu críticas da torcida Especialmente pela atuação defensiva Com as duas opções de origem disponíveis Na posição É provável que Edenilson Seja acionado na função Onde se sente confortável A meia pela direita Os outros espaços da linha de três Tem brigas mais abertas Pedrinho, Igor Gomes Patrick e Johan Disputam por vagas O jogo terá transmissão do Premiere Pela TV E do Globo Play Pela internet Então é isso Quanto que você acha que vai ser O placar, Gabs? Eu falei ontem, né? 2x0 pro Galo 3x0 pro Galo Vou aumentar mais um hoje Porque passou mais confiança Depois da notícia aí Pois é Eu acho que 2x0 2x0 pro Galo É, eu também vou com o Gabriel Acho que vai ser 3x0 3x0 É isso aí, ó E hoje eu que achei que fosse escapar Eu falei não vou fazer nada hoje Já tenho compromisso assistir o Galo agora Isso 7h15 da noite É, folga do maridão Vai ter que ficar assistindo o jogo É isso porque ele é flamenguista, né? Ele deve estar numa felicidade com o futebol Ah, imagina Se você falar lau pro lado dele Já vai ficar puto e louco É verdade Falar olha o que, Beti Ah, Tiagal Você pode falar todas as palavras com ele Mesmo Menos as que terminam com lau Ai, que Deus me permita rima Senão ele vai lembrar do Mundial É verdade É isso aí Então é isso Hoje, então, o Galão entra em campo Isso E a massa atleticana toda aí Torcendo pro Galão aí Mais um compromisso aí Na temporada, né Mari? É isso mesmo É o estadual, né, na verdade Hoje nós vamos assistir o jogo do Galo É, e hoje o Pança vai me dar uns 10 minutos aqui do Tamo Junto Pra nós falar de esporte Até porque voltamos no oferecimento da Cogil Materiais para construção e acabamento É só ficar ligado pra conferir É aqui, ó Na sua Onda Oeste Oiê, de volta no nosso Onda Esporte Pela sua Onda Oeste E vamos juntinhos já em reta final Com as informações pra você aqui Onda Oeste É isso O oferecimento Cogil Materiais para construção e acabamento Estamos de volta, Omar e Roseli E agora a gente vai falar do Lebron James É, o homem é bom, hein, cara Nossa senhora Lebron James recebe a bola próxima ao garrafão Encara a marcação de Kendrick Williams Kika, salta pra trás e arremessa A bola sequer trisca no ar, é chuá mesmo O rei abre os braços, o sorriso e corre pra comemorar numa cripto Com a arena em êxtase, viu, gente O recorde de Kareem Abdul-Jabbar está pulverizado Enfim, a lenda é o maior pontuador da NBA em todos os tempos Em temporadas regulares Faltavam 36 pontos Quando a bola subiu pela primeira vez Foram 8 no primeiro quarto E 12 no segundo Contra o Oklahoma City Thunder Com uma noite de terça-feira histórica em Los Angeles A agressividade no ataque fez a espera não passar da terceira parcial Com a sexta a 10,9 segundos do fim do período Ele ultrapassou a antiga marca de 38.387 de Kareem E a festa atingiu o clímax como um filme de Hollywood O duelo parou para dezenas de fãs, amigos de infância E a mulher, Savannah, os três filhos e a mãe Sócios, celebridades e profissionais da imprensa Entrarem em quadra e exaltarem o ídolo Um vídeo em homenagem aos 20 anos de uma gloriosa carreira Foi apresentado nos telões O comissário da NBA, Adam Silver e Kareem Abdul-Jabbar Em pessoa, foram mestres de cerimônia a partir de então Pivô dos Lakers nos anos 70 e 80 Kareem segurou uma bola e passou para as mãos de LeBron Num gesto simbólico e inesquecível para o mundo do esporte O rei não segurou as lágrimas O Astro já detinha o recorde de maior pontuador da história da NBA Na soma de todos os jogos Mas duelos em playoffs não garantem igualdade de oportunidades Sendo, só um minutinho aqui, que sumiu o meu negócio Calma aí Ô gente do céu, bem agora Sendo assim Isso, é porque aqui, ó A própria liga aí, ó Considera o maior pontuador Isso aí Sendo assim, a própria liga considera o maior pontuador de todos os tempos Quem fez mais pontos apenas em temporadas regulares A partir dessa terça, depois de 39 anos de reinado de Kareem É LeBron James Foi lindo, viu gente É que a gente sabe assim, no basquete o pessoal fica muito perto Então vira e mexe, eles invadem a quadra Brincam lá, não sei o que, e todo mundo sai e continua o jogo E ontem foi uma coisa maravilhosa, né Inclusive, o Kareem, que é o cara que tá há 39 anos com esse título Estava presente Para passar a bola pra ele E ainda foi mestre de cerimônia Então foi muito lindo Bacana, hein cara Isso daí é um verdadeiro show, né Mari É show de bola, viu Que coisa linda que foi o jogo Pena que eu não consegui assistir tudo Porque ontem começou, era meia-noite e 15 mais ou menos Alguém me falou desse jogo Tava comentando com você em off aqui Alguém comentou comigo Vai entrar em campo agora, os Lakers, não sei o que e tal E era um jogo muito importante, né Porque imagina, é uma marca super histórica O cara é o maior do NBA A gente vê o quanto é famoso, né Esse esporte que o próprio Jordan, né Fez uma parceria com o PSG E todo o material do PSG tem aquela marquinha do Jordan É famoso demais Nossa, é muita grana que rola no NBA São poucos os reis, né Ele é o rei aí do basquete Nosso rei Pelé do futebol É verdade E o Lebron tá nessa marca junto ali com o Jordan também Que é o, sem dúvida Eu acho que todas as gerações Vai ser o maior É o Pelé do basquete É o Jordan Não tem jeito Michael Jordan É isso aí É isso, Mari Chegamos ao final de mais uma edição Fechando aqui o nosso Onda Esporte por hoje Mas amanhã, a partir do meio-dia e meia, estaremos de volta aqui na área com o nosso programa Bacana? Com as informações do esporte e as informações do galão que entra em campo hoje É isso aí A gente aguarda Vamos assistir, torcer, né E a gente volta amanhã falando muito bem aí do nosso galão da massa Valeu, Gabriel, um abraço Valeu, Mari Pessoal, até amanhã Até amanhã, Roseli Muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente Valeu Às nove horas da manhã Show da Onda comigo e com o Gabs E coladinho nele Onda Esporte Lá pro meio-dia e meia, mais ou menos É isso aí, menina E no oferecimento da Cogil Materiais para construção e acabamento Que tem o melhor em materiais de construção pra você Pra deixar o acabamento perfeito aí Pra você ter aquele sonho da casa própria realizado, meu amigo E só com coisa boa, né Com aquelas coisas que você vai chegar e falar Nossa senhora, olha como é que ficou bonito esse negócio aqui Olha essa sala, Gabrielzinho Olha essa cozinha Olha esse balcão maravilhoso É, passa lá no Cogil Troca uma ideia com a galerinha lá, tá bom? Amanhã então estaremos de volta E no finalzinho Um abraço aqui pro nosso ouvinte Wagner Guine Que falou Aqui é galo Tá certo, querido Um abraço pra você Tem muitos atleticanos aí Arcos ou, Wagner não Um abraço, querido Obrigado pelo carinho Na sequência, o próximo na parada Como andar aqui é o nosso querido André Pança E o Tamo Junto Quer saber mais informações como essas Que trouxemos pra você no Onda Esporte? É só ficar ligadinho Na sintonia 100,3 Ou então nas plataformas da sua Onda Oeste Você ouviu Onda Esporte